Agora os passos são os seguintes. Primeiro registrar a compreensão de todos os deputados e senadores em relação a esse adiamento da semana passada para essa semana. Foi muito importante esse adiamento que permitiu fazer uma sessão do Congresso muito produtiva, inclusive com a apreciação do PLN relativamente à enfermagem. Então agradecer a compreensão de todos, esse atraso de uma semana, mas enfim, o requerimento da CPMI foi lido, é o seu primeiro passo para a instalação. Agora há uma definição sobre a proporcionalidade, a participação de cada bloco e de cada partido da Câmara e do Senado nessa composição da CPMI. É publicada essa composição, aí os líderes são oficiados para poder indicarem os membros na proporção do que forem as vagas de cada bloco e de cada partido. E aí é feita a instalação propriamente dita com a eleição de um presidente e esse presidente, por sua vez, escolhe um relator, designa um relator e os trabalhos da CPMI se iniciam. Agora cabe aos líderes esse exercício de indicação, de definição de data. Acredito que essa semana pode ser uma semana em que alguma dessas etapas possam ser cumpridas e a instalação efetivamente a partir da semana que vem, logo após o feriado de 1º de maio. Então é esse o encaminhamento. Eu espero que a CPMI cumpra o seu papel, que é um papel constitucional de apuração dos fatos, a apuração mais isenta possível. É muito importante que não se politize questões eleitorais e divisões numa investigação que tem que ser muito séria, muito limpa, de um tema que é muito importante para nós todos, que são esses atentados à democracia que nós vivemos no Brasil recente. Então eu quero desejar um bom trabalho à CPMI, a todos os seus membros, e que, da minha parte, como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, aquilo que estiver ao meu alcance para o bom andamento da CPMI, todos poderão contar.